Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Aqui é a Vivi e faz tempo que eu não apareço aqui no canal Gargamel Verde. Se você gosta de acompanhar as coisas aqui do canal, as vivências da Vivi, do Biofá e logo mais da pequena Yuna, que tá aqui só no forninho e daqui a pouquinho já vai sair pra fora pra conhecer esse mundão, você pode me seguir lá no Instagram, que é o arroba Vivianes Carabelo. Eu tô sempre postando muita coisa nos stories, então você pode estar acompanhando o feed e também os stories da Vivi, que tá sempre atualizado com as coisas que estão acontecendo no momento. Eu tô filmando aqui da sala e ao fundo vocês podem ver que tem bastante coisas que estão ainda fora do lugar, que nós estamos acomodando e colocando em ordem. Tá quase tudo no lugar, ainda falta um pouco pra terminar de ajeitar as coisas. E eu queria contar pra vocês um pouquinho como estão as coisas, o que tá acontecendo, o que a gente tem jogado ultimamente, se é que a gente tem jogado algum jogo ultimamente. Então a gente vai conversar várias coisas nesse vídeo. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo pra que mais pessoas tenham acesso a ele. Eu tô com os meus cabelos brancos ainda, sim. Não tô passando nenhum produto químico no cabelo, porque não é saudável, né? Tem muita... tem além da amônia, existem outros ingredientes químicos que não fazem bem para o bebê. E a Iuna já tá pra nascer, falta menos de 20 dias pra ela vir ao mundo, pra ela conhecer esse mundo maravilhoso que eu quero tá mostrando, Biofai e eu. Mostrando os jogos maravilhosos e mostrando essa vida, né? Que nós temos... Claro, tem coisas ruins, com certeza. Mas a gente quer mostrar também muita coisa boa que existe, sim, da natureza. As coisas boas que Deus criou, não é mesmo? E sobre o que a gente tem jogado ultimamente, pessoal, não temos jogado tanta coisa, porque dá aquele certo... Um certo peso, assim, na consciência de estar jogando, ficar muitas horas em frente ao videogame e não fazendo as coisas que tem que fazer. Como falta, como eu disse pra vocês, menos de um mês aí, 20 dias praticamente pra Iuna nascer, a gente tá nesses preparativos finais. Tem que arrumar tudo, as malas da maternidade já estão prontas, graças a Deus. Tem que ajeitar tudo, né? A casa tem que estar preparada pra receber o bebê, o bercinho já tá montado, as roupinhas já estão lavadas, passadas. Ontem, até quem viu os stories da Vivi lá no Instagram, eu mostrei pra vocês que a gente tava pintando a casa, né? Pra poder o cheiro sair, né? Apesar que a gente comprou uma tinta sem cheiro, mas pra que ela saia e possa não atrapalhar a respiração da Iuna, né? A Iuna, como eu falei pra vocês, ela tá pra nascer em menos de 20 dias, final de julho ou comecinho de agosto, mais ou menos, e falta pouquíssimo tempo. A gente tá nessa vibe de ansiedade total, ansiedade a mil. E a gente tem jogado pouco, como eu falei pra vocês, não é que a gente não joga nada. Os jogos que a gente tava jogando ultimamente é o Dragon Quest Heroes 2, que inclusive nós já falamos pra vocês que nós estávamos na intenção de platinar esse jogo, assim como platinamos o primeiro, mas conforme eu estou dizendo pra vocês, o tempo é, né? É curto, né? E esse tempo curto no momento, tem que estar tudo preparado pra recebê-la, é tudo, né? Quem já teve filho sabe como que é, quantas coisas precisam estar em ordem, precisa estar tudo certinho pra gente receber. Então a gente joga, mas não com aquela intensidade como jogava antes, tipo ficar um sábado, domingo inteiro, à noite, parte da noite, aquela obsessão, não, né? Não que a gente seja obsessivo, não é isso, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? A gente diminuiu a quantidade de horas. E também temos jogado jogos mais curtos também, como jogos indies, esses joguinhos que a gente compra na própria PSN mesmo, joga, você já dá três, quatro horas, já termina, você já finaliza, consegue o troféu ou não. Então, jogos mais simplificados também pra se distrair, pra se divertir, porque o ato de jogar videogame é uma distração, é uma alegria, é um divertimento e também uma terapia. E as caçadas, né? Algumas pessoas aí às vezes perguntam, Vivi, cadê as caçadas, cadê as aquisições? Estamos também num estado meio de pausa, de caçadas, de aquisição, por conta do dinheiro, do money, né? Todo o dinheiro, tudo que a gente consegue agora no momento, está sendo revertido pra casa e pra manutenção aí da casa, como eu disse pra vocês, e da IUNA. Então, a gente tem que economizar, não dá pra ficar gastando com o jogo no momento, não que jogo não seja importante, como eu disse pra vocês, é um divertimento, é um hobby, é uma alegria. Mas, a gente tá comprando, se for comprar jogos mais digitais, tipo na PSN, que você pega uma promoção aí, de 80%, 70%, então você compra um joguinho mais baratinho, sei lá, de 10 reais, 8, né? 5, às vezes até 3 reais, você consegue. Então, é mais assim, a gente tá fazendo, não tá gastando com uma quantidade maior de caçadas, por isso que a gente nem tem feito vídeos de caçadas pra vocês. Quando tiver alguma coisinha, a gente conseguir garimpar algum cartucho, algum console antigo, alguma coisa, a gente, logicamente, vai compartilhar com vocês aqui no canal. Então, sobre os eventos retro gamers, ou eventos gamers mesmo, que tem acontecido, às vezes acontece, principalmente em São Paulo, né? Tem muitos eventos legais pra gente tá indo, não temos intenção de ir nesse momento que tá acontecendo na nossa vida. A gente fica, coração, com aquela vontade de ir, sim, de tá no meio das pessoas que a gente admira, que a gente gosta, que a gente tem amizade. Mas, não tem como, né? Como eu falei pra vocês, a barriga tá gigante. Depois eu vou mostrar pra vocês o tamanhão da barriga. Vê uma imagem aí, pra você ver o tamanho da barriga que ela vivi. Então, nove meses, né, pessoal? Eu tô com nove meses, já tá pra nascer. Então, assim, a bolsa pode estourar a qualquer momento, né? Então, eu tenho que ficar mais acolhida em casa. Eu quase não estou saindo mais, aliás, nem estou dirigindo também, porque a barriga já tá muito grande, encosta no volante. É perigoso, né? Uma freada ali poderia ser muito perigoso. Então, eu fico mais em casa, mais acolhida, cuidando de mim, né? Cuidando das coisinhas aqui da Yuna e nessa preparação pra poder receber a nossa primeira filha, sabe? Tantas alegrias, tanto sonho. Eu tô tão feliz, o Biofá também, a gente tá tão contente, sabe? É até, parece bobagem falar isso, porque todo mundo fala, mas a chegada de um filho ou de uma filha muda muito a nossa vida, faz a vida ficar muito melhor, muito mais alegre. A chegada da nossa princesa Yuna na nossa vida tem sido, assim, um marco. Acho que é um momento de emoção pura, de alegria, de agradecer, agradecer, agradecer a Deus por essa bênção, por essa alegria, né? É o que eu disse pra vocês já aqui no vídeo. Eu não vejo a hora de poder mostrar pra ela, mostrar pra ela a vida, mostrar as coisas bonitas da vida. Não só da arte, que é a parte do meu trabalho, do desenho, da pintura, da música, né? Mostrar tantas músicas lindas, trilhas sonoras encantadoras. Tá passando o caminhão do gás, não sei se tá dando pra ouvir. Mas tem tantos jogos monumentais, jogos de RPG, jogos retrô, que fizeram aí e fazem parte das nossas vidas. Eu quero mostrar tudo isso pra ela, o Biofato também. Meu Deus do céu, será que ela vai gostar? Não sei. Se ela vai gostar ou não, a gente quer mostrar pra ela, né? Que ela tenha acesso a isso e que ela vivencie isso com a gente. Então, quando tiver os eventos gamers, né? Nós queremos levar ela nos eventos, né? Claro, ela vai ter que crescer um pouquinho. No começo, eu não vou poder ficar saindo muito, né? No começo, nem é bom ficar saindo com a criança. Eu não sei. Até ela tomar as primeiras vacinas. Geralmente, o pediatra pede aí uns três meses pra mãe, né? A mãe e o pai ficarem cuidando da criança dentro de casa, mais protegida, né? Eu vou estar amamentando também. Então, no começo, eu não vou sair, logicamente. Mas, mais pra frente, quando ela estiver maiorzinha, estiver mais crescidinha, a Yuna vai participar com a gente e vai ser muito legal. Eu já fico imaginando eu, o Biofato e a Yuna chegando com a camiseta verde com o logo aqui do nosso ETzinho, né? Do nosso alienígena favorito estampado e entrando aí nos eventos. Ah, tem umas coisas que eu queria até contar pra vocês, compartilhar. É sobre os consoles, né? Às vezes, essa parte nossa de colecionismo, de coleção. E eu queria que o Biofato, né? Essa parte retrô é mais ligada a ele aqui no canal. Vocês sabem disso. Eu queria que o Biofato compartilhasse algumas histórias dos consoles, dos... Eu já compartilhei também, eu compartilho com vocês quando tem alguma coisa. Eu gosto de compartilhar, eu gosto de estar passando. Aliás, tem um vídeo muito legal, antigo aqui no canal, sobre o meu turbinho, meu turbinho, meu turbogame, onde eu conto, mostro pra vocês. Fala um pouquinho da sensação de que foi quando a minha irmã e eu ganhamos esse turbogame pela primeira vez, né? Usado já, mas que emoção que foi. E eu queria que o Biofato contasse essas histórias, porque ele teve muito mais acesso. Ele teve o Atari, ele teve o NES, né? Ele teve vários consoles que eu gostaria que ele contasse como foi a experiência de ter conseguido, ter vivenciado, jogado, como foi, né? Eu sei que a gente tá cheio de vídeos, assim, pelo YouTube, né? De pessoas contando suas histórias sobre seus consoles, etc. Mas a gente nunca cansa de assistir. É um conteúdo gostoso de assistir. É um conteúdo muito rico, né? Porque a gente tá, quando a gente fala de coisas do nosso passado, a gente fala de memórias, de nostalgia, de lembranças boas, né? E o videogame, né, do passado, tem muita lembrança boa, lembrança de fliperama. Eu não tenho, né? Porque eu não frequentei fliperama. Meninas não frequentavam, era muito raro, né? Minha mãe e meu pai nunca deixaria, né? Minha mãe e eu, por exemplo, ir num boteco onde tem fliperama. Então, mas o Biofa tem essas histórias e eu quero que ele compartilhe com vocês. Então, provavelmente, a gente tá pensando em começar a postar vídeos, assim, também falando dessas memórias, dessas histórias, dessas vivências do passado, essas lembranças tão ricas que aconteceram e que precisam ser contadas, né? E também é uma forma de registro pra própria Iuna assistir aqui o canal, quando ela tiver maiorzinha e ver essas coisas boas do passado. Bom, minha gente, eu vou ficando por aqui. Convido vocês, então, repito o convite, pra que vocês me sigam lá no Instagram. Tem o Instagram também do Biofa, tá aparecendo aí de nós dois. Eu sou mais ativa, muito mais ativa no Instagram, então, você pode acompanhar os stories de pertinho, ver tudo que tá acontecendo na hora exata, tudo perto, perto. Então, às vezes não tem vídeo aqui, mas lá no Instagram as coisas estão acontecendo. Segue a Vivi lá, arroba Viviane Scarabello. E é isso. Um super beijo e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus